Olá, prezados leitores, eu sou o Néstor Tavro e estou aqui para fazer um comunicado. Acabamos de lançar a 13ª edição do nosso curso de Direito Processual Penal, em coautoria com o professor Rosmar Lenkar, uma edição que já conta com toda a catalogação de jurisprudência do ano 2017, as inovações normativas, as discussões doutrinárias mais relevantes, as questões dos últimos concursos, enfim, uma obra pensada para vocês e que já está em pré-venda no site da Editora Juspov. Espero que gostem, realmente, uma obra feita com muito carinho e aprimorada a cada ano. Esperamos o feedback, um grande abraço!